Inversão de prioridades. Foi assim que o vereador Raul Jungmann classificou o pedido de crédito suplementar feito pela Prefeitura do Recife para reforçar ações da Secretaria de Turismo. O dinheiro seria retirado de pastas essenciais, como saúde, saneamento e habitação. A denúncia é baseada no decreto publicado no último dia 8, onde o prefeito reduz o orçamento enviado às secretarias, como saúde, assistência social e saneamento, e pede crédito suplementar de 9 milhões de reais para a Secretaria de Turismo. Não faço aqui qualquer crítica ao senhor secretário de turismo. Não estou fazendo críticas à Secretaria de Turismo. Não estou aqui fazendo tampouco ao secretário de turismo. Ele está no papel dele. Mas, Jurandir, isso é um despaltério. Para você ter uma ideia, o orçamento global, presidente, estou concluindo, era de 12 milhões. Você tinha 6 milhões, metade, para a promoção da cidade do Recife. Bota 9 milhões, 150% e retira de setores absolutamente essenciais. Eu não sei, eu não sei se o prefeito tem conhecimento disso, sinceramente, apesar de ser o decreto dele. Porque isso é, de fato, uma absoluta inversão e desrespeito com as prioridades. Inclusive, prioridades, menudo, do próprio prefeito da cidade do Recife. E, por isso, peço providências dessa casa, do líder do governo e do presidente. A Câmara do Recife também teve o repasse reduzido em 228 mil reais. Mas a questão foi esclarecida pelo primeiro secretário da casa, vereador Augusto Carreiras. Ele explicou que o reajuste se adequa aos gastos previstos na Câmara para 2013. O orçamento é uma previsão de receita e de despesa, que é aprovado de um ano para o outro. E, quando da aprovação do orçamento em 2012, foi estimado uma receita para a Câmara Municipal do Recife da ordem de 112 milhões de reais. E o artigo 29A da Constituição Federal estabelece que o do décimo do Poder Legislativo Municipal, especificamente o que concerne a Câmara Municipal do Recife, é fixado nos termos de 4,5% das receitas orçamentares e transferências oferidas no ano anterior pelo Poder Executivo. Portanto, ao fechamento do balanço da Prefeitura do ano anterior, verificou-se que a receita que a Câmara teria disponível financeiramente para o ano de 2013 era menor do que o orçamento estimado. Então, isso é apenas, trata-se de um ajuste no orçamento da Câmara. Até porque, o que vale nesse aspecto, e aí com a vênia do vereador Carlos Gueiro, que presidiu muito bem durante vários anos a Comissão de Finanças, o que vale é a parte financeira. Nós não poderíamos receber financeiramente mais do que o previsto no orçamento, sendo feito, seria necessário a suplementação. Mas, no caso contrário, não. É feito o corte no orçamento e a sua redistribuição imediatamente. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, ficou satisfeito com a explicação de carreiras. A presidência se dá por satisfeito, porque entende que a discussão não é simplesmente do valor assumentário, e sim do comprometimento financeiro que essa casa vai receber no repasse. Sendo assim, eu entendo a parte da Câmara. Quanto à discussão, do resto da observação feita pelo vereador Raul Jugma, é necessário que o líder do governo se debruce para poder fazer as análises que devem ser feitas e colocar para esse poder. O executivo encaminhou à Câmara um projeto que pretende aumentar de 2% para 3% a alíquota do ITBI, o Imposto para Transmissão de Bens Imóveis. No plenário, vereadores das bancadas de governo e de oposição se mostraram contrários ao projeto. O assunto chegou ao plenário na semana passada através da vereadora Priscila Krause. Ontem, ela reforçou seu posicionamento contrário ao reajuste do imposto. O objetivo principal do projeto de lei, vereadora Aimé, é exatamente o de punir o contribuinte com aumento de tributos. No final das contas, é isso. Porque a arrecadação recifense não é satisfatória. A evolução da arrecadação do ITBI no Recife é de um aumento acumulado entre os anos 2000 e 2012, presidente, de 483,8%. Uma arrecadação que em 2000 era 2,8 milhões, em 2012, 74,9 milhões. E até o mês de abril deste ano estávamos em 26 milhões. O que se quer é constranger o cidadão recifense a pagar o imposto antes do seu fato gerador, que é a transmissão de propriedade. Se, de fato, fosse, vereador Jairo Brito, presidente da Comissão de Finanças, da qual eu sou vice-presidente, se, de fato, o objetivo verdadeiro fosse premiar o cidadão que está se antecipando ao fato gerador do seu tributo e pagar antes, não precisava ter um aumento de alíquota de 2% para 3%. Bastava dar o desconto, vereador Raul Júgima, para 1,8% ou então 1,7% ou 1,6%. A gestão faz o caminho mais fácil e mais preguiçoso para arrecadar mais, vereador André Rezes, vereador Aline Mariano. Vai em busca do bolso do contribuinte. Estão já maltratados nesse país. Nesse mês, no mês de maio, é que nós terminamos de pagar tributos. Nós pagamos cinco meses de impostos no Brasil. Então, isso não se pode admitir. Jurandir Liberal lembrou que a decisão de gestores anteriores de reduzir impostos, como o ISS, acabou aumentando a receita do município e que, se a intenção é regularizar os contratos, o melhor seria estimular o contribuinte e não aumentar o imposto. Quando você estimula, há a vontade das pessoas. Então, se o governo quer realmente fazer a regularização dos contratos de gaveta, devia fazer algum estímulo. Não aumentar, mas sim baixar esse TBI. E podia estimular. Em algum momento, dizer, olha, no período tal vai ser 1% apenas, eu tenho certeza que resolveria todos os contratos de gaveta. Aí, o secretário ainda apresenta uma proposta de aumentar para 3% e diz que vai ficar com 1,8% para aqueles que fizeram o contrato anterior. Primeiro, hoje é 2% e, se você paga em dia, você tem um desconto de 10%. 10% sobre 2% fica 1,8%. Ou seja, hoje já é 1,8% para quem paga em dia. Qual é o estímulo que vai ter nessa história? Jurandir destacou ainda que a alíquota em outras capitais é de 2%, a mesma cobrada atualmente no Recife, e defendeu a retirada do projeto. O vereador Carlos Gueiro solicitou uma reunião pública para discutir o assunto entre os secretários municipais e os vereadores. Para ele, a mudança na forma de cobrar o ITBI caracteriza uma antecipação do imposto, o que seria irregular. O projeto como ele está, eu disse já ao secretário, e vou dizer aqui, ele está fazendo com que o contribuinte antecipe o fato gerador. Ou seja, a prefeitura, no meu entendimento, está cometendo um erro na hora que aceita um imposto sem a ocorrência do fato gerador. que pagar o ITBI, pelo documento que é promessa de compra e venda, ela recolheu um imposto sem a geração, porque ele só é devido, de acordo com a lei maior, com a transferência da propriedade do bem imóvel. E essa só ocorre quando há o registro do cartório de imóveis. Então, eu receber este tributo sem a ocorrência do fato gerador, eu entendo que não é legal, pode ser permissivo.